Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta pra jogarmos com uma função diferente e a função de hoje é o Stalker, exatamente. Ele é um neutro, ele não é nem impostor, nem um inocente, né, tripulante. Ele é um neutro que toda vez que ele mata, e sim, ele pode matar, ele tem que vencer sozinho, toda vez que ele mata, apaga a luz, rola a sabotagem ali na elétrica. Mesmo que tenha reator ou o O2 rolando, ou as comunicações, porque geralmente você não pode ter, né, duas sabotagens ao mesmo tempo. Mas, se tiver sabotagem, o Stalker matou, apaga a luz, na hora, tá? Então, basicamente, essa é a função dele, espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que eu chamo a galera que é membro do canal lá no meu Discord, beleza? Então, ó, já deixa o like, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Assista até o final, que tá muito bacana, espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Vamos lá, galera! Somos o Stalker. Desça para a escuridão, libere o medo. O Dessa aqui eu não saquei direito, mas, basicamente, toda vez... Vou fazer um download aqui, ó. Toda vez que eu matar, eu posso matar qualquer um, causará sabotagem na iluminação. Se já tiver sabotado, nada vai acontecer. E é só iluminação, tá? Ai, meu Deus, pera aí. 3, 2, 1... Agora... Deu ruim, né? Deu ruim, né? Vai, vou falar. Não reportaram por quê? Não reportaram por quê? Não, não, não. Davi e Reginaldo em cima do corpo. E vocês foram embora. Eu saí do duto e vi... Eu saí do duto e vi vocês. Eu tava no duto. Tanto que eu tava... Que vota no Eric? Não vota no Reginaldo. Não vota. Palhaço, palhaço. Ele é palhaço. Pode votar, Skip. Pode votar, Skip. Reginaldo, palhaço. Skip. Skip. Mano, Reginaldo é palhaço, cara. Ele saiu do duto? Ele não saiu do duto, cara. Ele não saiu do duto? Ou ele saiu do duto? Eu não vi o duto de cima abrindo, não. Eu não vi, não. Não vi, não. O Tony já saiu, já. Vambora, vambora. Bom, vocês viram, né? A hora que eu mato... A minha iluminação até fica melhor porque eu tenho a visão de impostor. Então, quando eu mato, fica tudo escuro, tá? E detalhe, tem como eu ganhar aqui com outras pessoas. Se os inocentes eliminam... Xerife. Xerife? Calango, xerife? Falei que era o Reginaldo. Falei. Falei. Não sabemos. Mas o xerife matou. Cara, eu ainda suspeito do Eric. Ah, acusei o certo e tomei ainda. Ah, beleza então. Beleza. Beleza. Quem que falou? O Davi e o Dópsi. Davi e o Dópsi. Beleza. Eric ainda é suspeito. Vocês todos estão virando meu alvo. Você também tava. Ah, o Davi falando ali. Vocês estavam em cima do corpo, não tinha o que fazer. Tinha? Lógico que tinha. Lógico que tinha. Lógico que tem o que fazer. Você também é suspeito agora. Você está ferrado. Eu só não posso usar o duto, né? Eu fui lembrar, tipo assim, só depois que eu matei lá. Eu falei assim, como vou utilizar o duto? Não dá pra utilizar o duto. Então, não utilizei. Vambora, vambora. Vou esperar um pouquinho aqui, ó. O Down aqui liberou agora. Daqui a pouco libera o dos impostores. Mas já? Mas já? Peraí, o que aconteceu aqui? Dópsi? Dópsi? Case DX é o DX. Pode votar. Dópsi matou, né? O DX matou. Gente, é o Dópsi. Meu Deus, matou na cara. Ih, tô achando... Mano, tô achando que é o DX, cara. Não, tô achando que é o VTR. Tô achando que é o VTR. Cara, não sei. Botei no Dópsi, porque o DX reportou. E aí eu dou uma leve confiança pra quem reporta, né? Hum, olha quantos votos no Dópsi, cara. Vamos ver se é mesmo. Se não, é o DX. Atordoador. Tem dois neutros. Tem dois neutros. Tem mais alguém além de mim, então. Inclusive, tô achando que foi neutro que matou agora, viu? Vamos ter que acusar o DX, porque o Dópsi era atordoador, inocente. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Se alguém aparecer, vou acabar sabotando. Apagou a luz. Aí, tá vendo? Ó, luz apagada e comunicações, galera. E comunicações. Galera, vai pra lá, eu vou pra cá. Não viram? Mano, acho que não viram. Ó. Bom, eles viram chegando. Opa, opa, opa. Vamos lá. Ó, ele tava perto de mim. Eu tava perto de dois. Mas seguinte. Dópsi não era. DX, então? Será que é o DX? Mano, acusaram o Dópsi. E era inocente. O DX pode ter sido controlado. Mas o DX acusou o Dópsi. Não? Por que acusaria, então? Por que acusaria, então? Votei DX. Não? Não é isso? Ah, mano. Vou votar no DX, cara. Tô... Votei no DX. Votei. Opa. Quatro votos no DX, cara. Quatro votos. Pra três skips. Aí, ó. Caramba, era ele mesmo, cara. Só que ele era o gangster, né? Ou seja, pode ser que tenha os cúmplices dele aí. E agora? Qual que vai ser a jogada aqui, ó? Qual vai ser a jogada? Esperar um pouquinho. Porque a hora que eu mato, eu já saboto. Ó, trancaram eu aqui, mano. Se eu matar aqui, com certeza, é coisa ruim. Não! Eu cliquei! Mano, eu cliquei. Apertei bem na hora, mano. Mato o Pelicanos. Cara, foi muito quase, mano. Foi muito quase. Eu tinha acabado de apertar, porque eu acho que ele usou Duto. E eu falei, mano, acho que ele não tava ali. Vou matar. Será que matam ele? Não, né? Não sei se matam ele. É, galera. Pelo jeito, ó. VTR foi engolido aqui também. Estamos no aguardo aí se alguém salva a gente, né? Meu Deus, três. A gente não tá tão rápido assim, gente. E aí? Não vai acontecer nada, galera. Tô há um tempão aqui já. Nossa, chegou o Ícaro, cara. Quatro pessoas engolidas. Imagina e matam. Olha aí, era impostor mesmo, cara. Nossa, sabotaram. Será que é bomba? Não sei o que vai vir, gente. Mano, mais um. Perdemos. Meu Deus, calma aí. Por fim, morreu também o Glutão. Perdeu, na verdade, né? Que ficou o advogado e o mecânico vivo. E aí eles eram amantes que ganharam. Mano, que azar, cara. Eita, mas aqui eu já... Mano do céu. O Dópsi é imortal. O Dópsi é imortal. É só ele fazer as missões. Faz as missões. Eu vou ficar junto com você, Dópsi. Eu vou ficar junto com você. Vou ficar andando junto com o Dópsi. Meu amor de Deus, cara. O que é isso? O que é isso? Matei. Matei. Uai. Você viu, né? Dópsi. Meu Deus. Meu Deus. Três morreram. Mano, o calango só matou. Eu tava no duto, Eric. Em qual duto? Na minha frente. Mataram na nossa frente. Da DM, Eric. Que é DM, Tony? Eu vi você fazer isso. Que? Maneu assim. Que? Não. Não. Não matei. Pode tirar o calango. Vê se a gente tá mentindo. Pode ver. Pode ver. Pode ver. Cadê? Calango. Cara, não tô entendendo, cara. Não tô entendendo. Camuflador. Uai. Então tá bom. Mano, o Tony será o próximo, galera. Bom, sabotei a luz, né? Porque eu matei... Calma aí que eu esqueci que eu vou andar meio com o Dópsi, cara. Meu, só faz as tasks, Dópsi. Pelo amor de Deus. Faz as tasks imortal, cara. Por que você tá parado? Eu não sei que task você tem pra fazer. Meu Deus do céu. Vai, 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 faz, 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 faz. Tá botando a luz? Vambora. Vamos, vai, vai, vai. Corre, 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 corre. E aí, você tem task aqui ou não? Meu Deus, ele viu o Dópsi saindo. Pera aí, eu vou voltar lá. Opa! Vou falar assim, ó. Pietro. Pietro. Saindo do corpo. Ah, sim. Eu juro que vi o corpo estourando. O Eric tinha matado. Tony. Foi o calango. A gente acabou de tirar. Tony palhaço. Tony palhaço. Não foi o Eric, Tony. Sou idiota. Foi sim. Você desconfia. Acho que é o Pietro. Pietro saiu do corpo. Morto agora. Mas, não sei se devemos votar. Tony. Foi o calango. Foi o calango. O Dópsi viu. Acusamos. Tiramos. E tu tá nessa. Tony palhaço. Eu vi ele matar. Foi o cara. Mano, será que eu voto no Pietro, cara? Será? Bom, vou... Mano, olha. Dois votos, cara. Dois votos, mano. Cara, eu acho que eu vou ter que votar no Tony, mano. O Tony vai ficar votando em mim, cara. Nossa. Mas que azar que o Tony tava no duto, né, mano? Tancaram as portas. Vamos lá. O Dópsi tá ali. Meu Deus, o Dópsi não vai fazer as missões, cara. Tem que fazer as missões, Dópsi. Aí, beleza. Fazer um scan. Quem que tinha visto aqui? Meu Deus do céu. E agora? E o medo? Vai, Dópsi! Tá preso, né? Mas tem... O ETR ali fugiu. Beleza. Tranquilo. 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 Reginaldo. Pera aí, Reginaldo! Não! Mataram o Dópsi, cara. Mataram o Dópsi e eu me matei, cara. Mano. O Tony, ele é palhaço, cara. Eu não acredito. Ele, de fato, é palhaço. O DX é ninja. Mano, a gente tava no final, galera. A gente tava no final, cara. O corpo do Eric só caiu junto do Dópsi, mano. O Reginaldo me mordeu. E aí? Cara. Não, agora eu quero ver o que vai acontecer nesse final, mano. Não tive sorte, cara. Ai, que tristeza. Mano, e o Tony, de fato, é palhaço. Mas não, não fui mordido. Na verdade... Eu fui mordido? Ah, eu fui mordido, cara. Não foi o DX que matou o Dópsi. Pera aí, mas aconteceu o quê? Foi mordido e quem morreu é quem mordeu. Ele mordeu o Eric. Nossa, meu... Mano, é um ninja, é um glutão e é um palhaço. Agora eu acho que já era, né? Porque votação não vai rolar. Agora eu quero ver quem que vai ganhar, mano. Vou ficar na tela do DX, porque eu tenho certeza... Não, eu vou ficar... Eu acho que o Tony vai ficar no Duto, se protegendo. Ele vai ficar no Duto. Mas aqui ele já perdeu. Aqui ele já perdeu. Ó, arrumaram. Arrumaram. Aí, a... A luz. Mano, o glutão ganha, porque o cooldown dele é mais rápido, cara. Sabotaram de novo? Ou não tinha sabotado antes? Não sei. Matou. Ah! O glutão ganhou, cara. Eu achei que o glutão podia ser o Reginaldo. Verdade, eu que matei o Reginaldo. E ele me mordou um pouco antes. Cara, foi quase. A gente chegou ali na reta final. Mas tá bom, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go Just let me go And let me go Just let me go And let me go Just let me go Tchau.